A partir de agora, as emoções da Sul-Americana são aqui no The Zone. Vamos respeitar esse momento de homenagem aos estádios de Mundial. Tudo pronto para você curtir pelo The Zone e também pela RedeTV. A Copa Sul-Americana. Passe errado, o Corinthians aproveita. Recebe na frente, Gustago, bateu para o gol, jogou para fora. Era a primeira chance do Gustago e a última foi essa trombada que ele deu no treinador. Opa, Cássio, que isso? Ai, ai, ai. O Cássio quer matar a gente do coração. Andrés Rios não acreditou. Por pouco, uma lambança incrível aqui em Itaquera. Pois é, Edu. Esse tipo de lado para fazer com que o goleiro fosse o goleiro tocar para fora. Foi um baita vacilo, Nery Cartoso cobrou o escanteio. Bola cabeçada para trás, ficou penerecando na área. Finalização foi para fora de Sitanich. Perigosíssimo, jogador revelado jogando pelo Boca Juniors. No começo da década passada, ele faz a batida. Cabeçada para o meio do gole, o desvio sobe. A bandeira tem impedimento. Não vale o gol. Não vale o gol do Racing marcado o impedimento. O Corinthians tem que cuidar da bola parada. Primeiro pauta. Deu um susto na galera hoje. Gustago desvia de cabeça. Wagner Love bota na frente. É você e o goleiro Love bate em cima do goleiro Arias. Na chance mais clara do timão até agora no jogo. Repare no momento do lançamento. Andrés Rios está centralizado. Ex-jogador do Vasco recebe. Tenta a devolução. Henrique rebate. Batida no... Lá pela esquerda chega a Pichut. Dominou. Bateu direto para o gol. Cássio Spalma tem rebote. Citanich de Canela. Ela passa também pelo Reda e vai para fora. Outro susto para o Corinthians. Ausnoza. Camisa 7 Equatoriano do Corinthians. Vem para a bola. Levantou. Com efeito. Testou. Gustago pega em dois tempos Arias. Olha a bola parada. Bola no meio. Corinthians e para os jovens. Jadson mete a bola para a Sornoza. Chegou mandando para o meio. Gustago passou por ela. Passa pelo Wagner Love. O pessoal tem que ficar esperto ali e acompanhar a segunda bola. Carlos Augusto mete o cruzamento. Gustago. Para fora. Pela Rede TV. A bola está rolando. Vamos para o segundo tempo. 45 minutos finais. A boa caminhada do Solari. Vem a pancada. Cássio Spalma e joga para fora. Que paulada do Sarabia. Novamente para você. A jogada bem construída pelo Solari. A pulada até agora. A melhor chance deste segundo tempo. Bola recuada para Cássio na fogueira. Meu pai do céu. Mais um susto. Guardando a passagem de Carlos Augusto. Ele dá para a Jadson. Dominou. Bateu para o gol. Jogou para fora. Outra vez. Chega o timão com o seu canal de seis jogos na Copa Sul-Americana. Vem a cavalaria do Racing. Cristaldo pede no meio. Bala batida para o gol. Soltou. E voltou a defender. Primeiro. Mete o primeiro corte. Agora joga na frente. É para Gustago. Girou o copo. Tentou a batida. Ela desviou no Domingues. Foi para fora. É escanteio para o timão. Oito minutos no segundo tempo. Sornosa cobrou. Bola no meio da área. Tocou no braço do jogador. Está viva. Tentou. Carlos Augusto foi bloqueado. É escanteio. Quase o gol de empate do timão aqui em Itaquera. A posição do goleiro Arias. Ela vem no segundo pau. Subiu. Gustavo. O gol do Corinthians. Explode galera do timão. Explode galera do timão. É Gustago. Sexto gol dele na temporada. A pita. Victor Carijo. Não era à toa o jogo mais esperado dessa primeira fase.